Solidariedade tem espaço garantido na Câmara Municipal de Cuiabá. E o esforço de cada um dos participantes da Corrida do Legislativo garantiu centenas de alimentos que serão revertidos agora em cestas básicas e entregues às famílias carentes. Os alimentos foram entregues oficialmente hoje à Sala da Mulher do Legislativo e R$ 30 mil foram distribuídos a três instituições filantrópicas da capital. As doações chegaram, as inscrições possíveis foram feitas e hoje nós estaremos entregando às três instituições e estaremos entregando os alimentos à Sala da Mulher da Câmara. A Corrida foi um sucesso, participação maciça da população e aqui nós vamos ter oportunidade de agraciar, prestigiar a Sala da Mulher da Câmara, três instituições sérias que prestam serviço relevante à população cuiabana. Está aqui o resultado, os alimentos e vai chegar à mesa de quem realmente precisa, que é a população cuiabana, a população mais carente. Foram R$ 10 mil entregues às instituições Casa da Mãe Joana, Caminho do Redentor e Abrigo Bom Jesus. Esse valor vai contribuir muito para a gente custear exames médicos, na nossa manutenção, no pagamento de funcionários, a manutenção mesmo da casa. A gente agradece muito à Câmara Municipal de Cuiabá, em nome do nosso presidente, Juca do Guaraná, e o vereador Chico 2000, pela iniciativa. Gostaríamos de agradecer essa doação vinda em benefício da Fundação Abrigo Bom Jesus, através do Câmara Municipal de Cuiabá, Correira Legislativa. Ela vem numa hora boa, porque a Fundação Abrigo Bom Jesus, hoje nós temos um consumo muito alto de fraldas, que é um consumo de 5 mil fraldas mês, e esse valor de R$ 10 mil vai contribuir muito para nós comprarmos fralda e também alimentação em geral, que a Fundação é a Fundação que ela vive de doações. Essa iniciativa do Juca do Guaraná, o presidente aqui, e do Chico 2000, nossa, só tem a acrescentar e dizer que continue fazendo o trabalho que sempre estão fazendo. Só esse ano, a Sala da Mulher, por meio da campanha Boa Ação é Doação, já distribuiu mais de 10 mil toneladas de alimentos em diversos bairros da capital.